Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura maravilhosa para você. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais os destrói. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo ímpio, perece a sua esperança e a expectativa da iniquidade. Está vendo só? Quando um ímpio, um tolo, perece, há júbilo. Mas quando o justo governa, há alegria. Porque todos sabem que o justo fará um bom governo. Tanto na empresa, como gerente, encarregado, supervisor, qualquer cargo que seja que você tiver. Quando você é justo, as pessoas se alegram. As pessoas ficam felizes porque uma pessoa justa está assumindo algum cargo. Mas quando é uma pessoa tola, uma pessoa infiel, uma pessoa corrupta, então o povo geme, a cidade geme, o país geme. Então, meu querido, nós precisamos e temos que orar a Deus para que Deus nos faça sermos pessoas justas. Para que outras pessoas possam se alegrar com a nossa presença. Para que as pessoas, elas possam sentir-se seguras ao nosso lado. Para que elas possam sentir que nós somos mesmo de confiança. Terrível coisa é as pessoas não confiar em você. Terrível coisa é as pessoas não sentir prazer com você por perto. Isso significa que você é uma pessoa tola. Que você é uma pessoa ímpia. Que você é uma pessoa ignorante, estúpida. Então, se você acha que é assim, está na hora de você mudar com essas palavras de Salomão. Está na hora de você tomar uma outra posição. Uma posição de justo. Uma posição de fazer justiça. De fazer o que é certo. De fazer o que é bom. Aí, meu querido, você vai ver as pessoas mudar o comportamento delas para com você. Você vai ver que as pessoas quererão ficar mais próxima de você. Está bem? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.